E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E saiu aqui finalmente mais um capítulo, né? Tipo, foi bem rápido até Esse segundo capítulo aqui meio que seguido, né? Teve um capítulo de quadribol só antes, mas já voltou ao história principal, né? Enfim, vamos lá então iniciar aqui o capítulo 24 do sexto ano Prepare-se para voltar à floresta, planeje a investigação na sala de defesa contra as artes das trevas Nossa, ok, né? Então eu jurava que a gente ia começar o capítulo indo direto, né? Para a floresta, mas aparentemente não O círculo de cana está novamente reunido, todos têm se preparado Eu tinha um visual em mente para essa reunião do círculo de cana Então o círculo de cana não é um círculo de verdade Caramba Nossa, olha a galera, mano, todo mundo ali Parece muito a armada de Dumbledore lá na sala precisa Muito boas essas referências, né? Que os caras fazem Ótimo trabalho, pessoal Continue praticando Você reuniu um verdadeiro exército aqui, Finceloy Sim, eles têm trabalhado duro para evoluir suas habilidades e conhecimentos para fortalecer o círculo de cana Estou guiando um grupo de estudo sobre maldições e artefatos das trevas Meu grupo foca em duelos Isso é interessante, né? Como se tivesse várias categorias ali, né? E vários professores, assim, tipo Os gemos estão no grupo, que foca em feitiços de disfarce e ocultamento E o grupo do Carlinhos está treinando criaturas marinhas para combater os Grindelows no Lago Negro Está certo de que a cripta amaldita fica no Lago Negro? Ainda não, mas a Badia e o Talbot estão mapeando a margem do lago para estarmos preparados para qualquer cenário E acha que está preparado para investigar o local da morte do Ruan mais tarde? É, eu diria que... não exatamente, né? Tipo, meio... Meio que sentimentos mistos Não exatamente Como eu me preparo para voltar ao local onde eu vi o meu amigo morrer Confia em mim, eu te ajudo a passar por isso Acredito que a chave para encontrarmos Rick e Pique esteja na cena do crime Acho que é uma loucura total voltarmos lá Você está com medo, Merola? Você não pode me perguntar isso, já que costumava ser uma propaganda bolante do medo Tipo isso, né? Meu Deus, o Ben no começo era irritante do medo abusivo dele Agora ele está irritante de... corajoso... abusivo A última cripta maldita me mudou Nem a morte de Ruan é capaz de me fazer voltar ao que era Vocês nunca me disseram o que exatamente os levou ao bosque da floresta naquela noite Vamos te contar tudo Nossa, é uma longa história Compartilha informações com o Gui Três estrelas para passar, uma hora de duração E beleza, terminamos aqui então de compartilhar informações com o Gui Bora lá então, continuando Então a desfiguração de uma pena negra em uma mensagem de R para o seu irmão Foi o que fez com que tudo acontecesse Sim, embora nós ainda não saibamos Por que R queria que meu irmão fosse ao bosque da floresta naquela noite? Qualquer que fosse a razão, ele não apareceu Puts, né? A gente provavelmente encontrou a mensagem antes dele, né? Até onde sabemos, Jacob pode até mesmo estar trabalhando com o R É, pensando por esse lado, pode até ter sido que foi ele que deixou aquela mensagem, né? Tipo, é muita... muitos mistérios, mano Mistérios de Hogwarts aqui Talvez meu irmão trabalhasse com o R, né? Que eu diria É possível que meu irmão seja cúmplice de R Eu quero acreditar que eu conheço bem, mas as pessoas mudam Às vezes, elas mudam para melhor Outras, não Não dá pra ter certeza O meu irmão me salvou de um assassino de vestes brancas enviado por R Apesar de não ter nada confirmado, né? Tipo, que ele não veio falar pra gente com isso O olho tonto mude me disse isso Talvez seu irmão tenha te salvado porque queria acabar com você ele mesmo É tipo a Rick Peake, né? Nos salvou dos Lamentadores porque queria acabar com a gente e ela mesma, né? Que maldade, Mero Não podemos desconsiderar nada Tudo que sabemos, com certeza, é que o Ruan nos seguiu até a floresta para cuidar de mim E também acho que pode ter sido ele que nos ajudou a salvá-la do... Do bruxo de vestes brancas, né? Sei lá Às vezes, né? E essa foi a última coisa que o Ruan fez Sei que isso é difícil, mas repassar os fatos agora Vai nos ajudar na floresta mais tarde E o que faremos até que seja a hora de investigarmos? Tentem trocar a vida normalmente Vão às aulas Passem tempo com seus amigos Nossos amigos estão todos aqui treinando para vingar um assassino, Gui E você está nos pedindo para agir normalmente Há um estudante aqui que nunca foi afetado por tudo que aconteceu Talvez eu me sinta mais normal se encontrar a Lanza Alves Pois é, né? Tipo, a menina entrou agora Não sabe nem o que está acontecendo direito Só sabe o que a gente contou no último capítulo Encontre a Lanza Hogwarts tem sanduíches deliciosos Vamos almoçar juntos? Passe um tempo com a Lanza Encontre a Lanza no salão principal O canino está atrás de sobras Você ouviu por aqui, Tonks? É bom ouvir estudantes conversando alegremente de novo Por que a lana do intercâmbio está admirada com o almoço dela? Olá, meu amigo Bem-vindo ao almoço Você faz com que o almoço pareça uma festa, Lanza Qualquer coisa pode ser uma festa se você achar algo para celebrar A Lanza fez com que nosso voluntariado para limpar as gaiolas dos caranguejos de fogo Parecesse uma festa Caraca, como assim? Botou música, né? Sei lá Normalmente tudo que eu consigo ao limpar as gaiolas dos caranguejos de fogo São sobrancelhas chamuscadas Que pena que perdi toda a diversão Então vocês se tornaram amigos rápido Sim, temos tanto em comum As criaturas nos amam As criaturas amam você, Lanza Nós levamos anos para conquistar a confiança delas Tipo, ela em um dia Já criou amizade com as criaturas Enquanto eles seis anos ainda nem tem afinidade direita, né? Você levou onze minutos Eu cronometrei com o relógio da minha mente Ah lá, onze minutos Tipo, não foi nem um dia E o que há de novo, Vinceloi? Como vão as coisas com o seu círculo de cana? Tá, já que ela sabe já bastante coisa, né? Por que não a gente continuar falando com ela sobre essas coisas? Apesar, né? De a gente ter falado lá com o Gui Sobre uma pessoa que não tá muito envolvida nisso, né? E de fato não tá tão envolvida assim Mas já tá, né? Pode ser bom falar sobre isso com alguém de fora dele Temos nos preparado para encarar qualquer perigo Barnaby Liss vem treinando criaturas marinhas por causa disso Você seria ótima nisso, Lanza Eu não quero entrar para o círculo de cana Senão, como eu seria a sua fuga dele? Ah, olha só, tipo, ela já meio que entendeu, né? Uma fuga é tudo de que preciso hoje, Lanza E já faz tempo desde a última vez Em que tive um dia comum na escola Então deixa eu te contar sobre a minha escola O comum em Castelo Bruxo é extraordinário Oi, é bom, hein? Gostaria muito de saber, realmente Vamos ver o que ela tem para nos contar, né? Ouça sobre o Castelo Bruxo Três estrelas para passar, três horas de duração E beleza, terminamos aqui então de ouvir sobre o Castelo Bruxo Bora lá, então, continuando Castelo Bruxo soa mesmo mágica Posso entender porque se adaptar a Hogwarts seria difícil para você no momento Você e seus amigos estão facilitando muito, Finceloy Não é culpa de Hogwarts o fato de ser menos colorida Ela não está em meio a fauna e flora mágica da América do Sul Mas eu realmente adoro a comida daqui Preciso começar a comer mais do que quer que você esteja comendo Talvez todos nós precisemos Valeu por alegrar meu dia, Lanza O meu também Era o gás que eu precisava para encarar a aula de adivinhação Só estou assistindo as aulas porque minha mãe, evidente, quer Tô sendo obrigada, né? E eu só estou assistindo as aulas porque o Finceloy está na turma Epa, peraí Eu não sabia disso, Barnaby A Lanza pode alegrar as coisas por onde quer que passe Mas você também faz isso Tenho que concordar, meu amigo Obrigado As coisas têm estado tão tristes e sérias Não tenho me sentido particularmente alegre ultimamente Então conte comigo para ajudar a animar as coisas Queria poder ajudar Mas me disseram que eu sou um pouco deprimente Quem quer que tenha te dito isso Foi um pouco rude E aí, pessoal Passei meu almoço ajudando o Hagrid a procurar o canino Agora está na hora de adivinhação Quem sabe a professora não vê um sanduíche gigante Em seu futuro durante a aula Trelando aí? Não A não ser que esteja em um prato bem diante dela Ah, olha só ali atrás Mano, olha o pessoal das esquisitonas, né? Tipo, como eu não tinha percebido isso antes Que loucura Agora parece mais que um dia normal de escola Vamos ver o que a professora Trelando aí preparou para a gente hoje Ok, então, né? Lá vamos nós, então, para a aula de adivinhação Vá para a aula de adivinhação No seu futuro, posso vislumbrar o seu passado A aula de adivinhação começa em breve Explore profecias na aula de adivinhação Vá à aula de adivinhação na sala de adivinhação Ok, então, enquanto a gente espera aqui o tempo, né? Vamos lá, então, para as nossas aulas, né? Começando aqui, então, com a aula de herbologia Salgueiro lutador Cinco estrelas para passar e três horas de duração Meu Deus, mano, salgueiro lutador Será que é uma referência ao que vai acontecer nos capítulos futuros, né? Que a gente vai até o salgueiro lutador, sei lá o quê Demonstração de salgueiro lutador Hoje, precisaremos ser muito cuidadosos Pois cuidaremos do salgueiro lutador Que aparentemente é tipo uma mudinha, né? Porque um salgueiro lutador normal não ia caber aqui na estufa Tão violento quanto valioso O salgueiro lutador ataca qualquer coisa ao seu alcance Vamos usar nosso discernimento E fazer o melhor que pudermos para evitar ferimentos Cuidar do salgueiro lutador é um desafio Então observem como manejo essa planta perigosa Agora, observem meus movimentos Vocês terão que fazer como eu É, aparentemente é tipo uma mudinha mesmo do salgueiro lutador É tão estranho, né? Ver um salgueiro lutador pequenininho assim Aula de salgueiro lutador Vamos falar sobre o salgueiro lutador O que será a coisa mais segura que faremos hoje Estavam prestando atenção? Vamos ver se vocês sabem a resposta Qual feitiço deve ser usado para evitar um ataque do salgueiro lutador? Feitiço paralisante, né? Arrumar itens da caixa As ataduras estão todas misturadas Pode organizá-las, por favor? Ah, olha só, subimos para o nível 29 de empatia Caraca, mano Vamos organizar essa caixa para encontrarmos tudo Estudar salgueiro lutador Vocês já descobriram do que o seu salgueiro lutador precisa? Vocês devem se concentrar bem para determinar as necessidades da planta Cuidar da sua planta Essa é a parte mais perigosa da aula Mas é necessário Cuidem de seus salgueiros lutadores Não se esqueça de adubar seu salgueiro lutador E beleza, terminamos aqui então A aula de herbologia E aprendemos sobre salgueiro lutador Bora lá então agora continuar nossa história Se eu pegar no solo durante a aula Me dá um toque Pode deixar Eu me pergunto como será enxergar o mundo Através das lentes da Trelande Nossa, né? Tipo, gigantes óculos dela Eu sou a única que realmente se sente inspirada por essa aula? Bom dia, meus jovens Qual de vocês consegue adivinhar que lição nós vamos revisar hoje? É, obviamente a gente, né? Você aí, qual é a sua previsão? É, não sei, tipo, cristalomancia eu acho, né? Vamos revisar cristalomancia, professora Trelande Como eu suspeitava, você tem o olho interior E os seus olhos exteriores estão abertos Tem uma bola de cristal em cada mesa Tipo isso, né? Eu sei Eu estava torcendo para que não fosse uma pegadinha Nossa, tipo, e esse close aqui parado, né? Tipo, sem nada Vocês devem se lembrar De que a orb é uma das ferramentas mais poderosas de um vidente Busquem um parceiro Relaxem suas mentes conscientes E talvez o orb revele para vocês Uma prévia do que está por vir Eu gostaria de ser a sua parceira, Finceloy Legal, vamos ver o que a orb tem para nos mostrar Talvez eu possa espiar o que vai acontecer hoje à noite na floresta proibida Por que você entraria na floresta hoje à noite? Pera, por que eu não deveria entrar, né? Tipo, há uma razão pelo qual eu não deveria? Vamos falar sobre isso enquanto olhamos para a orb Trellana está observando Mano, não pode ser, né? Só falta ser noite de lua cheia Revise cristalomancia Cinco cilindros para passar, oito horas de duração E beleza, terminamos aqui então de revisar cristalomancia Bora lá então, continuando Não vejo nada nessa bola de cristal Imagino que nenhuma novidade seja uma boa novidade Pode ser Você ainda precisa receber uma profecia positiva na aula de adivinhação Os centauros não me disseram ainda O que a profecia da Trellana e sobre águas turvas e fins podem significar Embora a morte de Rua tenha sido um fim Você precisa ir hoje à noite e investigar o bosque da floresta? Imagino que eu deveria repensar Agora quem me disse que será noite de lua cheia Meu, não é possível, né? Qual é a chance disso? Mas Gui, Merola, Ben e eu já combinamos Cada dia que esperamos é mais um dia que o Rick Peake fica solta Só se cuida Será especialmente perigoso Cuide-se também, Kiara E se puder não contar a ninguém sobre nossos planos de ir à floresta à noite Nós guardamos os segredos um do outro, Fintzelay É bom que possamos fazer isso um pelo outro Alunos, atenção, por favor Acabo de receber notícias terríveis Ai meu Deus, o que será? Pela sua visão ou recebeu mesmo? É, essa é a questão O professor Dumbledore comunicou que mais dois estudantes foram petrificados pela maldição da petrificação Se vocês tiverem capacidade ou até mesmo uma predisposição em ajudar Voluntários são solicitados Vamos para a enfermaria Ok, já aparentemente nos voluntariamos, né? Ajude o Cedrico Precisamos de mais voluntários na enfermaria E nós precisamos conversar logo Ajude o Cedrico na enfermaria Ajude o Cedrico na enfermaria Tá, eu falei aqui meio que duas vezes, né? Porque é a mesma frase Bom, mas enfim, né? Então enquanto a gente espera aqui o tempo Vamos lá então para a nossa última aula que nos resta Que é a de defesa contra as ates das trevas Hoje aprenderemos sobre os espíritos algorentos Costumam ser maléficos e seus gritos podem ser fatais Como nos ouvidos hoje, para abafar os gritos dos espíritos algorentos, não há aula Encantos protetores podem salvá-los de um monte de encrencas Vamos lançar alguns Última chance, lance seus encantos protetores Nossa, mano, mas que aula é essa, né? Tipo, uma aula só 100% perigosa Lição de espíritos algorentos É importante conhecer aquilo que se está enfrentando Observem com atenção Espíritos algorentos são coisa séria Estava prestando atenção? Como um espírito algorento pode matar você? Se você ouvi-lo gritar Estudar pragas Há outras ameaças além dos espíritos algorentos Fiquem atentos Conseguem notá-los rápido o bastante para se defenderem? Demonstração de espíritos algorentos Observem enquanto eu mostro como lidar com o espírito algorento O espírito algorento vencerá se não estiverem concentrados Preparar-se para defender E sejam preparados para o grito fatal do espírito algorento Mano, que bizarro, né? Esse bicho Tá louco Vai que traz um negócio desse pra sala de aula Hora de banir o espírito algorento Nossa, ela derreteu no chão, né? Tá aí, beleza Terminamos aqui então A aula de defesa contra as artes das trevas E aprendemos sobre espíritos algorentos Bora lá então agora Continuando essa história Não quebrem nada Conheci umas esquisitonas Depois que todos foram para a adivinhação Aquele pessoal lá no salão, né? Os estudantes petrificados conseguem perceber que estamos aqui? É uma boa pergunta, hein? Mas creio que sim Cedrico, nós soubemos que há mais estudantes petrificados Como você está? Não estou petrificado Então diria que estou melhor do que alguns aqui Esse quase foi um dia normal na escola Vou ver com o Snape como uma curandeira pode ajudar Você já estava aqui quando os estudantes petrificados foram trazidos, Cedrico? Sim, essa maldição da petrificação é terrível E também tem a Beatriz Pera, que? A Beatriz foi petrificada? Beatriz Seywood foi petrificada? Não, mas ela estava aqui antes Ela não está bem, Finceloi Ixi Vamos cuidar dos estudantes amaldiçoados Enquanto você me fala sobre isso Ok, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso, né? Ajude Cedrico Três estrelas para passar Três horas de duração E beleza, terminamos aqui então de ajudar Cedrico Bora lá então, continuando Cedrico, valeu por confiar a mim Suas preocupações com a Beatriz Eu esperava que ela melhorasse depois de se reconciliar com a Penny Bem, saber que a Beatriz foi vítima da maldição da pintura no ano passado explica muita coisa Fascínio dela com a maldição, o comportamento distraído Mas você conhece as irmãs Seywood melhor do que eu Você acha que devemos nos preocupar com a Beatriz? Sim, devemos muitos nos preocupar com a Beatriz Sim, o que você viu no comportamento da Beatriz é perturbador Pode significar que ela ainda está lutando com tudo o que passou em Hogwarts Então fico feliz em ter te contado Você saberá o melhor a fazer Só me faz ter mais certeza de que temos que achar a última cripta maldita Antes de Rakepik e de R E o Snape ali atrás ouvindo a gente falar, né? Até lá, ninguém se sentirá totalmente seguro Senhor Diggory, temos uma segunda anista chorona que insiste em estar com a zaração do resfriado Pega um pouco de raiz de uma drágora da minha sala de aula Preciso preparar mais poção estimulante Sim, professor Snape E você, Axe, diria que está se voluntariando ou vadiando Eu estava de saída, vou encontrar Merola e Ben para... Hum... Ir a um lugar Que instigante Ouvi o que você disse ao Snape Já está na hora de você ir para a floresta proibida Será logo Tome cuidado Com este último surto da maldição e a lua cheia à noite Quem sabe o que pode acontecer Estou prestes a descobrir Pois é, né? Meu Deus Surto de maldição e lua cheia Não vai ser nada bom de estar no meio da floresta proibida Retorne ao bosque da floresta Gui está quase pronto para irmos com ele Na investigação idiota naquela floresta idiota Nossa, tudo idiota, né? Investiga o local da morte de Ruan Retorne ao bosque da floresta no bosque florestal Meu Deus Estamos indo mais uma vez na floresta proibida E das últimas vezes que a gente veio aqui Não aconteceu nada de bom, né? Tipo Caraca, mano O que é essa câmera? Olha isso Os caras estão fazendo um filme, né? Praticamente Então este é o lugar em que tudo aconteceu O lugar em que a Rick Pig matou Ruan? Sim Você pode dizer isso Fique quieta, Merola Não tem ninguém aqui além de nós Os doidos Por que eu deveria ficar quieta? Acho que não é bom a gente falar sobre isso, né? Porque se a gente falar Ela vai falar Então você conhece algum lobisomem Ou sei lá o que Então acho que é melhor a gente Vamos guardar pra gente essa informação Que a gente já prometeu pra Kiara Que a gente não ia Não ia falar do segredo dela, né? Nada disso Mas você não precisa fazer tanto barulho Farei todo o barulho que eu quiser Nossa, calma Vamos começar a procurar as pistas Enquanto a luz da lua ilumina tudo Ainda bem que a lua cheia, né? A ilumina melhor Acabei de pensar que vocês talvez precisem De um momento primeiro Depois de tudo que aconteceu aqui Não sinto nada voltando aqui Não sinto nada Nossa, o Ben tá morto por dentro, né? Não é possível Isso é estranho? Não sentir absolutamente nada? Você é estranho, Cooper Então isso faz sentido pra mim Tipo isso Sinto raiva De Rick Peake De R E de Ghi por nos arrastar até aqui Para investigar uma floresta E você, Finceloi O que está sentindo? É Eu diria que um monte de coisas, né? Tipo Sensações mistas aqui Estou sentindo um monte de coisas Como não sentiria? Tanto aconteceu aqui Então Cooper não sente nada Você sente tudo E eu sinto que vir aqui foi uma ideia idiota Então vai embora, Merola Ninguém está te impedindo Pois é, né? Tipo, mano Se tá... Incomodada, vaza Vamos nos espalhar pelo perímetro Estamos em busca de qualquer coisa Que a Rick Peake possa ter deixado para trás E que poderia nos levar até ela Ou uma pista relacionada a R Alguém da Kabbalah pode ter vindo aqui Depois que vocês se foram Talvez meu irmão tenha tido a mesma ideia Poderíamos achar algo que nos leve até ele Meu Deus, mano Ih, caramba Só estou achando terra Folhas E coisas de floresta E... Caraca, um lobisomem Lobisomem Ih, isso daí não é Kiara, não Para trás O que devemos fazer? Estou pronto Deixa comigo Caraca, mano Por essa eu não esperava Achava que ia aparecer a Kiara aqui, né? Não um lobisomem aleatório Duel com o lobisomem Que esse lobisomem pode até ser o Lupin, né? Já pensou? Tá, lá vamos nós aqui pro duelo com o lobisomem Olha isso Já começamos ganhando aqui E eu vacilando aqui pra não saber fazer o glifo do incêndio Que incrível Tá, incêndio é eficaz contra lobisomem E realmente está fazendo efeito, né? Como quando aquela luta com o dragão Eu taquei incêndio E todo mundo ficou tipo Nossa, você tacou incêndio no dragão Aí eu fiquei tipo Pus, isso realmente Mas ajudou, né? Serviu pra alguma coisa Tá, ó Vitória Já estou percebendo o padrão aqui Acho que ela está tipo Sorrateiro Defensivo Agressivo E aí sorrateiro de novo Olha lá Exatamente Eu gosto assim, né? Os duelos que são bem imprevisíveis Aí fica fácil de ganhar Olha lá Agora vai ser o sorrateiro aqui Ganhamos Ó, GG Easy, mano Esse daqui foi bem fácil Ok Ganhamos aqui então Do duelo com o lobisomem Tipo, como assim, mano? Não é a Kiara? Por essa eu não esperava mesmo Ótimo, Fintzolai Muito bem Só está estuporado Nós não temos muito tempo Não temos tempo nenhum Voltem Meu Deus Agora ele voltou ao normal Kiara apareceu O que foi isso? Vamos meter o pé daqui Antes que eles voltem Ele olhou para você, Fintzolai Aquele lobisomem te olhou nos olhos O que tem razão Vamos embora Vamos agora Eu sabia que não devíamos ter vindo até aqui Torvus? Caraca, quanto tempo? Torvus? Não aguento mais surpresas Tenho uma mensagem para você, Fintzolai Do Firenze Não Mentira Que ele conseguiu decifrar Firenze teve um vislumbre da profecia Que você trouxe para os centauros Profecia? É como se a X levasse uma vida dupla É enlouquecedor Tipo isso, né? Tem tanta coisa que a gente não falou para eles Torvus O que o Firenze acha que a profecia da Treiland Significa? Firenze vai revelar suas descobertas Assim que você tiver estudado A constelação de Cetus Peraí, quer dizer então que O próximo capitão a gente vai ter Nossa aula de astronomia, mano Finalmente Depois de muito tempo de espera Só então Você poderá retornar ao acampamento centauro Estamos lutando com lobisomens aqui E esse centauro quer que você vá observar as estrelas O que você acha que isso tudo significa, Fintzolai? Significa que a gente está tendo um avanço aqui na nossa investigação Significa que está na hora de uma visita à torre de astronomia Bom, pode ser também só uma visita, né? Não pode não ser uma aula em si, né? Mas caraca, véi Finalmente E terminamos aqui então o capítulo 24 Retorno à floresta Bora lá então agora dar início ao capítulo 25 Escrito nas estrelas O que Firenze acha da profecia da Treiland Você precisará consultar as estrelas para compreender Caraca, mas tudo falando de estrela, né? Até o último capítulo de quadribol estava falando sobre estrelas Ok, então é isso, né? Terminamos aqui então mais um capítulo Que, mano, finalmente Então acho que no próximo capítulo a gente vai conhecer a sala de astronomia, né? Depois de muito tempo Falando tipo Vai sendo o sexto ano a astronomia Só que até agora, né? Tipo, 25 capítulos e nada de astronomia Agora acho que no 25 em si, né? Vai ter Mas enfim, né? Bom, então é isso, né? Terminamos aqui mais um capítulo Mano, que incrível Eles provavelmente desconfiam sobre aquele lobisomem, né? Tipo, deve ter ficado tipo Ah, você conhece ela? Ou alguma coisa assim Então tipo, acho que Talvez dê ruim o segredo da Kiara Mas eu espero que não Bom, mas enfim, né? Terminamos aqui mais um capítulo Então no próximo vídeo A gente continua, né? Obviamente Então, pessoas Se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos suelitos Compartilhem os seus assuntos sociais para ajudar Na divulgação do canal S3Tals Deixa o comentário abaixo também se der E se inscrevam no canal também Também não se esqueçam de ativar o sininho Para receber as notificações De quando sair vídeo novo aqui do canal E convido a todos a assistirem as lives Que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras Das 2 às 6 horas da tarde Na twitch.tv.br Vem ao menos dar um oi, né? Enfim, então pessoas Até a próxima Falou-se